Olá pessoal, graças a Deus eu estou aqui mais uma vez e vou ensinar aqui a fazer essa blusa. Essa aqui ficou, contamos com a largura de 35 centímetros. Aqui de alça ficou com 11 centímetros e até aqui embaixo ficou com 29 centímetros. Aqui você pode usar como blusa ou fazer um vestido, fazendo aqui a parte da saia. Aqui você pode deixar a largura que você quiser, só é fazer aqui mais carreiras de quadradinhos. Se você gostou, dê um like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para estar ajudando. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos que eu enviar e vamos começar a fazer. Aqui eu faço uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui eu vou fazer 24 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu puxo para ter espaço para o restante dos pontos baixos. Terminei no dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Pego aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui para o próximo ponto baixo e faço aqui um ponto alto. Aqui no próximo ponto baixo e faço mais um ponto alto e fiquei aqui com três pontos, contando aqui com as correntinhas. Uma, duas correntinhas. Pego aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu fiz aí duas correntinhas, aqui eu fiz cinco correntinhas, duas correntinhas, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e vou fazer aqui pontos altos, três pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Três pontos altos, duas correntinhas e venho aqui e faço três pontos altos. Aqui eu fiz duas correntinhas, nesse aqui eu faço cinco correntinhas. Aí venho aqui no próximo ponto de base. Três pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Aqui eu fiz cinco correntinhas, aqui eu faço duas correntinhas e aqui eu vou fazer três pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pego aqui no primeiro ponto, que é as três correntinhas. Aqui eu vou cortar. Aqui, olha aí. É a argolinha onde tá essa linha. Que eu fiz o ponto baixíssimo aqui nas correntinhas. Eu vou pegar aqui por esse ponto, pegando aqui por trás. E puxo aqui essa linha. E pego aqui na argolinha. E puxo essa linha de volta. E vou passando aqui por dentro dos pontos. Puxando aqui essa linha. E vou passar aqui por dentro dos pontos. E passar a agulha aqui por baixo da linha. E a linha por baixo da agulha. E aqui eu vou dar um nó. E aqui esse quadradinho tá pronto. E aqui esse quadradinho tá pronto. Eu agora vou unir. Fazer a união aqui do quadradinho. Eu tenho um aqui. Aqui já tá iniciado. Que eu iniciei aqui essa parte. Aqui eu vou fazer... Cinco correntinhas. E aqui faço... Três pontos. Duas correntinhas. E três pontos. Aqui eu fiz duas correntinhas. E nesse aqui eu faço cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. E vou pegar aqui, ó. Aqui é a parte de trás do quadradinho. E aqui é a parte de trás. Eu vou deixar... É... Eu vou deixar as duas partes de trás... Encostada uma na outra. Aqui. Aqui é a parte de trás. E aqui é a parte de trás. Eu pego aqui na correntinha do meio. Faço aqui um ponto baixo. Um... Uma... Duas correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Um... Dois... Três. Uma correntinha. Vem aqui nesse espaço de uma correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer três pontos. Um... Duas correntinhas. Venho aqui, aí na correntinha do meio. Faço um ponto baixo. Uma... Duas correntinhas. Pego aqui no ponto baixo. E vou fazer aqui... Três pontos baixos. Duas correntinhas. E aqui eu faço três pontos baixos. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha. E puxo aqui essa linha. Aí venho aqui no próximo ponto. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no primeiro. Puxando aqui por trás. E pego essa linha. E puxo aqui por essa argolinha de volta. Puxando aqui no próximo ponto. Puxando aqui no próximo ponto. Um... 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 E já uni aqui esses dois. aqui já une aqui quatro quer que eu faz eu fiz quatro carreiras agora vou unir esse lado aqui duas correntinhas eu boto aqui o fundo a parte de trás aqui é a parte de trás e aqui é a parte de trás duas correntinhas e aqui eu vou fazer três pontos baixos três pontos altos uma correntinha venho aqui nesse espaço de duas correntes faço um ponto baixíssimo uma correntinha oi e aqui eu vou fazer três pontos altos e uma duas correntinhas e eu tenho aqui aí eu prendi esse daqui nesse daqui com esse daqui eu fiz um ponto baixo aqui aqui e todos eu vou prender nesse daqui e eu prendi aqui um vou prender prender aqui o segundo fazendo um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou terminar esse quadradinho e aqui eu vou fazer do mesmo jeito e eu vou prender o daqui e aqui eu vou prender o daqui e aqui eu vou prender o daqui Eu agora vou unir esse lado aqui, aqui eu fiz essa parte, essas duas partes, aqui eu faço duas correntinhas, pego aqui o fundo com o fundo. Faço aqui um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui eu vou fazer três pontos. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas correntinhas, aqui é a correntinha, é o primeiro quadradinho, onde eu fiz esse aqui, fazendo um ponto baixo aqui, com esse eu fiz um ponto baixo aqui, e nesse eu também faço um ponto baixo aqui. Duas correntinhas, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, aqui tá vendo aí? Agora eu vou unir com esse daqui. Faço aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha, uma correntinha, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo nesse daqui. Esse daqui eu fiz um ponto baixo aqui, e agora eu pego com esse também. Duas correntinhas. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E aqui eu vou arrematar aqui, e aqui eu vou arrematar aqui esse fio. Completei aqui os oito quadradinho. Eu completei aqui, aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Treze fileiras aqui de quatro quadradinhos. E aqui eu vou precisar de quatorze carreiras. Essa última aqui eu vou fazer unindo aqui os dois lados. Aqui eu já fiz seis pontos altos, separando com duas correntinhas. Aí, aqui eu faço duas correntinhas. E eu vou pegar aqui, aí, vou começar aqui de um lado. Boto aqui a parte de trás com a parte de trás. Faço aqui um ponto baixo na correntinha do meio. Duas correntinhas. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Um ponto baixo na correntinha. Uma correntinha. Aqui é o lado que tá as quatro aqui. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui e pego nesse daqui, ó, hein. Que aqui é o que eu fiz ponto baixo nesse. Duas correntinhas. Esse lado aqui eu já prendi. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Três pontos altos. E aqui eu vou começar a prender com o outro lado. Fiz aqui duas correntinhas. E pego aqui, ó, hein. E faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui eu faço três pontos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Um ponto baixíssimo. E aqui eu vou arrematar esse fio. O próximo aqui eu vou unir. Eu fiz aqui dois, seis pontos altos. Duas correntinhas. E eu começo a pegar daqui, ó, hein. E aí aqui eu faço uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui eu faço três pontos. Duas correntinhas. Pego aqui nesse meio. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pego aqui no meio. Duas correntinhas. Aqui como já tá ficando. E vou terminar unindo por aqui, ó, hein. Até aqui. Eu vou terminar aqui colocando aqui, ó, os próximos quadradinhos e volto. E eu adiuni aqui e já fiz aqui uma alça. Coloquei aqui quatro quadradinhos, quer dizer, oito, quatro na frente e quatro atrás. Antes de prender a alça, veja se o tamanho tá bom, se não, complete dez quadradinhos. Aqui eu deixei só um quadradinho de separação. E eu vou fazer aqui o desse lado também. Vou pular aqui os dois quadradinhos e vou prender nesses dois e nos dois aqui de trás. E vai ficar esse quadradinho aqui no meio. Eu já comecei aqui o meu quadradinho e vou unir aqui do mesmo jeito que eu venho fazendo. Aqui eu uni primeiro esse, depois esse. Aí fui unindo esse e esse. Até quando cheguei aqui nos últimos e fui prendendo aqui e aqui. E eu vou terminar de fazer o daqui. Aqui, ó, como tá ficando. Já fiz aqui essa parte. Aqui eu fiz seis pontos. Duas correntinhas. E vou terminar de unir aqui esse último quadradinho. Vou começar pegando aqui, ó, e já vou unindo aqui. Sempre o fundo com o fundo. A parte de trás com a parte de trás. Uma correntinha. Aí pego aqui nessas duas correntinhas, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou terminar aqui de unir. E aí 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 Aqui eu dou um nó E aí Aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base Eu vou fazer aqui um ponto em cada ponto de base Aqui nesse espaço de duas correntinhas eu faço um ponto baixo e um ponto baixo em cada ponto de base aqui e prendendo aqui essa pontinha de linha Aqui eu faço um ponto baixo e eu faço um ponto baixo e aqui eu faço um ponto baixo aqui e aqui eu faço um ponto baixo em cada ponto de base Um ponto baixo dentro do espaço de duas correntinhas. Aqui eu faço dois pontos baixos e venho aqui no outro e faço dois pontos baixos. Eu vou terminar aqui de fazer essa carreira de ponto baixo e volto. Cheguei aqui no final da carreira de ponto baixo. Dois pontos baixos e aqui eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu tinha feito. Uma correntinha e faço um ponto baixo aqui no mesmo ponto de base. Aqui eu faço duas correntinhas, pulo um ponto de base e pego aqui no segundo, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Pulo um ponto de base e pego no segundo e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Pulo um ponto baixo, pulo aqui um ponto baixo, cheguei aqui na curvinha aqui, que é virando. Eu tenho um ponto baixo aqui e tenho dois aqui. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos sem terminar. Encerro os dois juntos, duas correntinhas, pulo um ponto de base e pego no próximo, duas correntinhas, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Cheguei aqui na curvinha, pulo aqui esse ponto de base e pego nesse ponto que é o primeiro já daqui e faço aqui um ponto baixo. Se na hora que você chega aqui na curvinha e você for pegar aqui no segundo ponto baixo, o segundo ponto baixo for aqui, aí você faz um ponto baixo pegando aqui nos dois, faz dois pontos baixos, encerrando os dois juntos, como eu fiz aqui nesse daqui. Mas se você veio aqui, olha aí, fazer um ponto baixo e o ponto que você vai pegar já é o primeiro que tá aqui, então não precisa fazer da forma que eu fiz aqui nesse. Você já pode fazer um ponto baixo e você já pode fazer um ponto baixo e continuar aqui. Cheguei aqui no final, duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo aqui, um ponto baixo, uma correntinha e corto. Terminei de fazer aqui e a blusinha aqui já está pronta. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo.